Parabéns pra você, nesta data querida, nossa felicidade, muitos anos é vida. Uh! Te amo, mãe! Viste bem! Viste bom! Viste bem, visteu! 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 Parabéns! Parabéns! Espero que este dia vai ser muito linda, maravilhosa, muito! Espero que este dia seja muito gostoso, muito lindo, com muita paz, com muita paz, com Muita alegria e muitas novidades, com muita desconfiança, com sorpresa! Ainda tem muito! Eva, eu te amo, mãe! Tchau! Tchau! P